Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo no canal e hoje mais notícia galera. Vamos falar hoje sobre Forza Horizon galera, isso mesmo. Forza sabemos que é uma das franquias mais famosas do Xbox, onde tivemos Forza 1, Forza 2, Forza 3 e assim por diante. Aí depois teve a subclass que no caso foi Forza Horizon 1, 2, 3, 4 e sim galera, 4. Como assim metralha 4? Tá falando de 4, né? Forza Horizon 3 sim galera, está aqui na matéria que provavelmente no ano que vem a gente tenha Forza Horizon 4 no mercado já. Sim, Forza Motorsport 7 já está pré-venda, já vai estar disponível neste ano, mas Forza promete ser uma franquia anual galera. Eu vou ler a matéria aqui com vocês, lembrando que eu sempre estou pegando alguns links aí para estar investigando e o link que mais bate é sempre o Eurogamer galera. O Eurogamer é uma das... Nossa, é fantástico estar pesquisando notícia com ele. São muito bons, eu recomendo vocês irem dar uma olhada aí, tá? Então vamos lá. A série Forza continua a ser uma das grandes franquias da Microsoft dos consoles Xbox e apesar de nos últimos anos ser também em estado presente no PC, a licença de condução é uma das mais populares dos jogadores do console norte-americano. Desde o fim da geração passada, a licença expandiu os seus horizontes com a incorporação da subsérie Horizon, que está a cargo da Playground Games. Este estúdio intercala com a turn 10 para lançar um jogo na licença a cada 12 meses, que no caso seria anual mesmo. 4 de 10 a encarregar-se da série principal e colocar este ano nas lojas Forza Motorsport 7 é mais do que provável que no próximo ano venha Forza Horizon 4 no mercado, tá? Então galera, basicamente isso aqui é uma matéria que eu consegui. Vale a pena lembrar que isso aqui não é rumor, isso aqui é uma matéria oficial já constatada pela Microsoft, então podemos ter certeza que Forza Horizon 4, o ano que vem no mercado para a gente estar jogando aí galera. Lembrando que Forza Horizon sempre foi uma das franquias de subclasse, né, que foi um jogo totalmente diferenciado, focado mais no modo livre, no modo aberto, onde você pode andar livremente, dar um rolezinho, fora do que o Forza normal, né, o Forza Motorsport já é um jogo mais focado em corridas fechadas, em circuitos e tal. Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, like, favorita, se inscreve no canal e comentar, tamo junto e até mais.